Fala sonorinhos e sonorinhas, aqui é João Machado e esse é mais um Timeline, a linha do tempo do canal Sonora 2.0. E no programa de hoje, nós vamos falar de uma coisa que revolucionou o mundo, mudou tudo depois dele, o videoclipe. Já imaginou aquele cantor que você gosta, então aquela cantora, sem nunca ter gravado um clipe? Não tem como, né? Então vem comigo conhecer essa história. Tá começando agora, mais um Timeline. Fala da vinheta. Certamente os Irmãos Lumieri não tinham consciência do tamanho da revolução de sua invenção. E tudo começou nos anos 20, com o cinema falado. Nessa época, os diretores trouxeram muito do teatro musical para as telonas. E como todo e qualquer movimento cultural, o surgimento do videoclipe não tem uma data exata, mas tem muitas referências. E quando os artistas da voz começaram a fazer filmes, é claro que eles tinham que cantar nos longas. Junto com os bailarinos, cenários grandiosos e muita música, podemos dizer que os videoclipes eram feitos dentro dos filmes. Exemplos disso são os filmes com Carmen Miranda, dos anos 40, e com Elvis Presley, dos anos 50 e 60. Aqui no Brasil, com a popularização do cinema, esse padrão começou a ser reproduzido nos filmes que o Roberto Carlos participava. E já que naquela época não tinha internet, a divulgação dos artistas era feita também pela televisão, cada vez mais popular. Para abafar os gritos das fãs loucas que ficavam na plateia, e devido à gente alotada, os Beatles gravaram um dos primeiros clipes da TV, o da música Help, em 1965. Help me if you come feeling down Aqui no Brasil, nos anos 70, os clipes começaram a ser feitos pelo Fantástico, da TV Globo, e pela TV Manchete. Os artistas ficavam em um ambiente só, geralmente em um estúdio, e cantando a música. Alguns são lembrados até hoje, como esse daí, da Elis Regina, gravado em 1976. Não quero lhe falar, meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi Nos anos 70, os videoclipes começaram a se popularizar cada vez mais. E isso porque o público já era um público diferente, era um público que buscava muito audiovisual. Em 1979, a banda The Buggles lançou um clipe chamado Video Kill the Radio Star Essa música, ela consolidou esse final de período Porque ela diz assim O vídeo matou a estrela do rádio Será? Esse foi o primeiro clipe exibido pela MTV A emissora de TV americana que nasceu em 1981 Com o intuito de ter apenas clipes na sua programação Talvez por isso os anos 80 sejam considerados a década do audiovisual E a gente fez uma seleção de alguns clipes muito marcantes Pra gente conferir aqui Roda aí! Video Kill the Radio Star Video Kill the Radio Star Em 1982, Michael Jackson lançou o clipe de Thriller O sucesso foi tão grande que ele era exibido a cada 40 minutos pela MTV Em 1985, a banda Ahá lançou o clipe da música Take On Me Outras bandas de rock adoravam gravar clipes em shows grandiosos Ou nos ensaios das suas turnês Foi o caso de Living On Prayer da banda Bon Jovi em 1989 Em 1991, Madonna polemizou mais uma vez em sua carreira Lançando o clipe de Just Tive My Love Onde confessa alguma das suas fantasias sexuais Imagine esse clipe passando na TV pra todo mundo ver Ela literalmente causou Enquanto isso, aqui no Brasil O hábito de ver clipes migrou pra MTV em 1990 Quando a versão brasileira foi inaugurada E os artistas daqui produziram vários clipes legais também O primeiro clipe exibido no canal por aqui Foi de Garota de Ipanema, gravado por Marina Lima Em 1995, Marisa Monte lançava o clipe de Segue o Seco Considerado um dos mais bem feitos no Brasil A música fala da seca do Nordeste Em 1996, a banda Skank ousou ao lançar o clipe de Garota Nacional Com várias mulheres seminuas dançando O vídeo só era exibido em horário em que só tinha adulto vendo TV, sabe? Em 1997, o grupo Racionais MCs polemizou ao lançar o clipe de Diário de um Detento Com imagens gravadas dentro do Carandiru, antigo presídio de São Paulo Em 1997, também saiu o clipe mais caro da história Michael Jackson, ele de novo E Janet Jackson lançaram Scream Com tantas possibilidades, já não existia mais um padrão pré-estabelecido O clipe tinha que ter a ver com o cantor e com o recado que ele queria dar Puxando pro lado do pop Britney Spears, uma das maiores protagonistas de clipes de todos os tempos Surpreendeu ao ser uma agente secreta em Tox, lançado em 2004 E como não citar a Modern Monster, Lady Gaga Que entrou pra história dos clipes em 2009 com o universo futurista de Bad Romance E graças à internet e ao tino comercial de alguns O Brasil tem um mercado fortíssimo de videoclipes E nós temos uma cantora que produz videoclipes e é aclamada no mundo todo Quem? A Anitta, claro! E o terceiro maior canal de música do mundo é o do brasileiro Kondzilla O diretor lança em seu canal clipes de funk e espalha pro mundo todo Mas não é só no Youtube que a gente tá fazendo história com videoclipes, não O vídeo da música O Farol, da Ivete Sangalo, lançado em 2015 É o segundo vídeo em 360 graus mais visto no Facebook Por mais de 18 milhões de visualizações Atualmente é quase uma obrigação dos cantores lançarem pelo menos um videoclipe de alguma música especial E é claro, a gente que recebe o presente fica maravilhado vendo aqueles vídeos maravilhosos Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse programa E que sigam a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo Não deixa de dar o seu like, porque assim fica mais fácil da gente trazer conteúdo pra você Um beijo e até o próximo Timeline!